E eu queria, em primeira mão, dizer que na nossa universidade, um novo teste sorológico, muito mais barato, o custo de cada teste, R$ 1,50. É esse o custo estimado, muito mais barato do que aqueles R$ 70,00, R$ 100,00 que cada teste sorológico importado custa. Foi desenvolvido todo nos laboratórios da UFRJ, uma ação conjunta entre a área tecnológica e a área da saúde, que em breve nós esperamos possa levar ao diagnóstico da nossa comunidade, da comunidade da UFRJ. E quem sabe exportar esse teste para outros países, países que também têm dificuldade de importar, países que não têm universidade de pesquisa, e assim ajudar não só a sociedade brasileira, mas a humanidade, a sociedade no mundo todo. É isso que nós pretendemos. Pretendemos que a UFRJ seja um orgulho para o Brasil, mas que também orgulhe o Brasil em outros países do mundo.